Quer aprender porcentagem para o concurso do TRF4? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática pra Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, tá aqui, ó. Vamos à correção do KISS. Qual é o assunto, Marcão? Porcentagem. Esse KISS tá com foco na banca FCC para o concurso do TRF4. Vamos lá. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa questão, vamos trocar uma ideia rapidamente. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê, Marcão? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, você estando inscrito, vai chegar o vídeo pra você. Pô, Marcão, quero assistir mais vídeos. Pô, não sei como. Pô, tô perdidão no baile. Pô, não entendo muito dessa coisa de YouTube. Cara, é muito simples. Aqui embaixo, em algum lugar, vai ter um botãozinho vermelho. Inscreva-se. É só você clicar ali, ó. E correr pro abraço. Tudo lindo. Cara, é muito simples. Em algum lugar aqui embaixo, é só você clicar e correr para o abraço. Beleza? Vamos à correção do KISS. Sem mais delongas. E no finalzinho, a gente troca uma ideia sobre o curso do TRF4. Vamos lançar o curso essa semana. Vamos lá, pessoal. Energia lá em cima. Tá aqui, né? As minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora é de verdade, ó. Bola rolando, ó. Ó, vou ajeitar aqui, ó. Caneta e papel na mão. E sem mais delongas. Tá aqui, ó. Simbora. Vamos lá. Durante uma crise financeira, um certo imóvel perdeu 20% de seu valor. Com o fim da crise, o valor do imóvel aumentou 5%. Perdão. Para voltar a ter o mesmo valor, presta atenção, para voltar a ter o mesmo valor do início da crise financeira, é necessário ter uma valorização percentual de aproximadamente. Simbora, pessoal. Questãozinha de porcentagem. Anote isso aí, ó. Que não dá valor, né? Qual é o bizu? Quem lembra? Não deu o valor. Qual é o valor que a gente vai colocar? Pessoal, a ideia é sempre usar o 100. Para facilitar o cálculo. Marcão, eu sou tarado por conta. Eu vou colocar que o valor do imóvel era R$ 1.583,80. Vai na fé, irmão. Vai na fé. Olha a malcriação. Então, pega a visão aqui com o tio Marcos. Então, qual é a jogada? Não deu o valor. Você vai supor que é quanto? 100. Então, esse é o valor do imóvel. 100. Beleza. Aí, vamos lá. O que aconteceu? A gente vai voltar lá no texto. Durante uma crise, um certo imóvel perdeu 20% do seu valor. Aí, você vai remando aqui. 20% de quanto? De 100. Cálculo bem tranquilo. 20% de 100 vai dar 20. Perdeu, não é isso? Perdeu, vai diminuir. Então, 100 menos 20 vai dar quanto? 80. Aí, vamos lá. Seguindo o contexto. Com o fim da crise, o valor do imóvel aumentou. Aumentou quanto? 5%. Então, agora eu vou pegar 5% de 80. Quanto é que dá 5% de 80? Vamos lá. Quem tem 10, tem tudo. 10% de 80 vai dar 8. Ó, 10% vale 8. Só que eu não quero 10%. Para achar 10% é só você voltar a uma casa. Então, coloca aí no bate-papo. Quero essa interação com você. Legal? Pensa comigo. Se 10% vale 8, quanto vale 5%? Coloca aí no bate-papo. Fica com vergonha, não. Pô, 10%... Repete aí. Quem tem 10, tem tudo. Pô, 10% vale 8. Pô, 5% é metade. Então, 5% vale quanto? 4. Só que agora é um aumento, né? Ele ganhou ou perdeu? Pô, ele ganhou, né? Ganhou um aumento. O imóvel valorizou de novo. Então, vai aumentá-lo. 80 mais 4, vai dar 84. A pergunta é... Para voltar para o valor inicial, qual é a valorização que esse imóvel tem que ter? Pô, Marcão. De 84 para 100, tem que ter uma valorização, uma valorização de 16 reais, falando em dinheiro. Só que ele quer isso em porcentagem. Aqui, nós temos a valorização em dinheiro. Concordo com você. Pô, de 84 para 100. Pô, aumentou, né? Eu tenho que dar um aumento, uma valorização, né? Uma valorização de 16 reais. Só que ele quer isso em porcentagem. Aí, acabou. Vai para o cantinho, ó. 84 está para 100%. E 16 vai estar para quanto? Para X. Engole o choro e se embora. Cruzou. Multiplicou. Vai ficar aqui 84X igual a 16 vezes 100. Deixa sempre em forma de produto. X vai ser igual a 16 vezes 100. Dividido por 84. Quanto vale 84? Vou abrir 84. 84 é 12 vezes 7. Sim ou não? Aí, eu vou simplificar. 16 com 12. Dá para simplificar por quanto? Por 4. Tudo lindo. 16 por 4 vai dar 4. 16 por 4 vai dar 4. 12 por 4 vai dar 3. Organizando a bagunça. 4 vezes 100. 400. 3 vezes 7? 21. Cortou? Não. Não cortou. Beleza. Vamos lá. Engole o choro e faz a continha. Ó. 400 dividido por 21. Sem medo de ser feliz. Ó. Vamos lá. 40 por 21 vai dar 1. 1 vezes 21 vai dar 21. Para 40, 19. Não dá para dividir abaixo de 0. 190 dividido por 21 vai dar 9. 9 vezes 21, 189. Resto 1. Já vou parar aqui, né? Vai dar aproximadamente 19%. Gabarito. Letra C. De churrascão da aprovação. É isso aí, pessoal. Galera, essa foi a correção do Kiss. Espero de coração que vocês tenham gostado. Fui passo a passo. Mais um videozinho para a conta. É diário. Estamos aqui diariamente com vocês de mãos dadas. Se você realmente gostou desse vídeo, vamos numa corrente do bem, pessoal. Compartilha esse vídeo. Vamos espalhar para geral, numa linguagem nossa, né? Espalha para geral e vamos fazer o bem, né? Por quê, pessoal? O mal, ele volta. E o bem, ele se propaga. Então, cara, para com isso. Ah, o cara vai pegar minha vaga. Não, não vai. Se for seu, cara, não tem ideia. É teu. Pô, não. Estou estudando. Cara, está concentrado. Uma vaga é tua. Não tem essa. Lembre-se disso. O mal, ele volta. E o bem, ele se propaga. Então, não fica com esse pensamento pequenininho, não, que não leva em nada. Vamos lá. Falando agora do TRF4. Quarta-feira, dia 19, essa próxima quarta-feira, é o grande dia. Você é o nosso convidado. Faremos um mega aulão de lançamento do nosso curso do TRF4 e vai rolar um descontinho maneiro. Vai rolar uma pré-venda, né? E só será contemplado a galera desse aulão. Beleza? Só será contemplado a galera desse aulão. Então, anota aí na tua agenda. Dia 19, agora. Quarta-feira, agora. É isso aí. Vai rolar amanhã. Amanhã. Vai rolar um aulão de lançamento do concurso do TRF4. Não tem ideia. Vamos juntos nessa. Concurso do TRF4. Foco, banca. FCC. Vamos deixá-los de cara pro gol. Aqui a vitória é certa, pessoal. Recado dado. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Fui. Tchau. Tchau.